Ontem Uma cena gostosa pedi para dançar e ela disse que sim Encostadinhas ficámos e o povo na festa cantava assim E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor Olhos nos olhos falamos e a Deus prometi cuidar bem deste amor Arrepiados ficamos, sentimos o frio e depois o calor Eu não larguei a princesa e tenho a certeza que foi feita para mim Gosta de cantar na igreja, de acordeão e de amor sem fim E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor Eu não larguei a princesa e tenho a certeza que foi feita para mim Gosta de cantar na igreja, de acordeão e de amor sem fim E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor Dá-lhe!